Salve, salve, meus queridos alunos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje a gente vai continuar naquele assunto pictórico, da intertextualidade, da leitura pictórica, de quando a imagem consegue transmitir uma mensagem. E hoje a gente fala de um outro assunto que todo mundo adora, como ler memes. Primeiro vamos falar dessa coisa lá, de acordo com as nossas duas aulas, dessa intertextualidade. Quando existe alguma prévia de algum texto pequeno, e esse texto consegue transmitir uma mensagem junto com a imagem, que é o que geralmente um meme faz. A relação estabelece entre a imagem e um texto base. A obra criada, por exemplo, a partir dela damos o nome, intertextualidade, e a gente possa pegar essa imagem e colocar um texto pequeno, e a gente consegue retransmitir essa mensagem dentro dessa mensagem. E é claro que existem diferentes níveis de intertextualidade. E de certo modo as produções artísticas estão sempre ligadas à ideia do diálogo. E claro que algumas outras não. Conforme as nossas aulas anteriores ali, eu até expliquei um caso de Bansky, a intertextualidade se dá ao artista que recorta um dos personagens da imagem, imagem base, e recoloca em outra atividade de releitura. Isso é muito comum. Ao invés da gente refazer a obra de arte e mudar o personagem, não, a gente faz uma outra coisa diferente. A gente pega o personagem, recorta ele e faz outro estilo de personagem, como se estivesse dando continuidade naquela obra de arte. Agora, a ideia ali de como a gente pode criar um meme, o retrato, a leitura de imagens, a releitura também, aparece numa linguagem bem atual, principalmente na internet hoje. Apesar que os memes já existem já há um bom tempo. Eu lembro que antigamente, você ia nos consultórios de odonto, dentista, você pegava uma revista e se tivesse uma caneta, você já pintava o dente, pintava a monocelha, de alguma foto que estava ali na revista. Era a coisa mais comum que tinha o pessoal a fazer isso. Então, você estava folhando a revista, tinha uma folha com um personagem ali com o dente riscado, e a monocelha com uma verruga, ou o chifrinho. Era muito comum. Era o meme que tinha impresso. Não existia tanta essa coisa de internet na época. Isso que eu estou falando é na época de 80, 90. Mas a gente vai ver ali que o meme mais conhecido como reaction face, que é um termo em inglês, significa reação facial. Nesse tipo de meme, a imagem de uma pessoa, o animal, cuja expressão facial costuma ser exagerada e sobreposta por palavras, frases, algumas coisas interessantes, como no caso aí dessa foto descrita. Um curta a história de terror, segunda-feira, e aparece a foto do gatinho, com aquela cara bem amassada, aquela cara assim. O meme, Gump Cat, o gato rabugento em português, se baseia na foto, é uma espécie de gato que aparece ter uma expressão natural de mau humor. A raça dele já é essa, né? Agora, a outra ideia ali dos memes, os reactions, reactions face, né? Tem outra relação com os emojis, né? Os emojis, a gente tem aquelas carinhas, conforme a nossa conversa, a gente está dependendo no nosso chat, ou no próprio WhatsApp, no Messenger. Conforme a gente vai conversando, a gente vai pondo aquelas carinhas. Mas, às vezes, nem coloca nada, coloca carinha que já simplifica o que a gente quer falar, né? Por exemplo, seja palavrão, ou seja beijo, ou seja amor, ou seja... O termo usado para essa coisa, quando a gente quer colocar uma imagem na nossa fala ou na nossa expressão, é chamado de apropriação e deslocamento, né? Inclusive, alguns artistas ali já se apropriaram de algumas imagens ou objetos, né? Que deslocam no seu contexto original, né? Ou até propondo uma nova função daquela própria imagem ali, né? A releitura, da releitura, da releitura, que acontece quando o artista faz a referência da obra de arte ali, ele vai e refaz uma outra referência de uma outra obra de arte, como a gente vê nessa sequência aí. Nesse caso, acontece aquela coisa da apropriação sem direitos autorais, que acontece na própria brincadeira, né? No próprio meme ali, né? A gente pega uma obra de arte clássica, aquela coisa ou religiosa ou acadêmica, e coloca uma frase ali para definir a situação que essa pessoa se encontra dentro dessa obra de arte. E é divertido, né? Eu não tenho essa prática de ficar mexendo com meme, repassando esses memes. Não tenho essa prática, mas eu confesso que é interessante alguns memes ali. Não! Agora, a cultura do meme, ela cresceu tanto que ela hoje faz parte, né? Dessa coisa da pictografia, da leitura falada, da imagem falada, da imagem quando transmite uma mensagem. O meme acabou entrando nessa classificação, e acredito que se quiser, até mesmo para os livros de história já tem alguns memes a ser estudados ali. Como, por exemplo, a própria obra de arte do Gustavo Colbert, do Realismo, em 1850. A gente tem a imagem apropriada dele ali, com algumas frases, né? do ativismo político, né? Minha cara quando descubro que foram gastos 10 mil litros de água para fazer uma calça jeans. Ah, e tem lá a carinha do Gustavo Colbert, né? Essa é uma obra de arte clássica, do Realismo, em 1856, né? E o autor se apropriou dessa imagem para usar algumas frases. E várias outras que a gente já encontrou na internet também, né? Apesar da maioria estar relacionada ao humor, mas também pode trazer um recurso, né? De conscientização. Por exemplo, essa aqui, né? Foram gastos 10 mil litros de água para fazer uma calça jeans. E mais uma obra de arte para a gente ler, né? A gente tem ali o aspecto interessante da conclusão que levantou a partir da própria leitura, né? Dessa obra de arte. Ela está deitada dentro da água, parece que ela está sofrendo ou refrescando, ou ela morreu ou não, né? É uma obra de arte até um pouco polêmica. É claro, pessoal, que na internet a gente encontra todo tipo de imagem, todo tipo de conversa, todo tipo de frase. E, às vezes, não é legal, dependendo da situação ou dependendo da imagem, a veiculação dela não é muito legal a gente compartilhar ou repassar. A gente, pelo caráter, e pelo toque ali, do se toque, né? Aquela coisa, né? Do discernimento. Se convir, se o negócio for legal, é uma diversão. Agora, se não, a gente tem que tomar cuidado com essas frases, frases dependendo ali, é uma imagem não muito legal, né? Eu já vi muita imagem que ofende a sua cor, a sua classificação racial, o seu estado de classe social, e já vi muitas realmente pesadíssimas, que o lance é deletar. não faça parte daquilo que a gente vê que vem a ofender o teu próximo. Então, quando o meme é divertido e diverte o coletivo, se não, deleta, não passa para frente. E na internet a gente vê muito isso, né? O meme é veiculado, expandido de uma forma, numa velocidade muito rápida, né? E, até pela liberdade que os internautas têm, isso acaba provocando um certo ódio, uma certa mágoa, né? Por isso que, às vezes, a gente pegar uma imagem, analisar primeiro se isso é legal ou não, é muito mais... ela faz parte da nossa pesquisa, se isso vale a pena ou não. E aquele famoso clichê, a imagem de internet tem dono? Pouco tempo atrás aí, não tinha. Mas a gente sabe que alguém fez aquela imagem, essa foto é de alguém, né? Então, sim, essa imagem tem dono. Ela passa a ser compartilhada milhões de vezes ali e acaba perdendo o vínculo de domínio público, né? Mas é aí que cabe o nosso discernimento. E tomar cuidado com o lixo virtual. A gente encerra aqui a nossa leitura pictórica, a gente encerra esses estudos de leituras de imagem, né? E espero que tenha gostado. Comentem no vídeo e até a próxima!